Ô Márcia, mas em relação a isso do seu neto e tal, não te faz repensar assim o tanto que você trabalha, o tanto que você corre e às vezes a gente ganha dinheiro, mas o que a gente mais quer é saúde, né? E a nossa família bem, e o dinheiro não compra isso. É, veja bem, existe uma coisa chamada predestino, meu neto era predestinado a isso, não tem que mude, não tem que mude. Aí, você é predestinado a ter, eu já cansei de falar aqui, aquela, você namora, filha? Eu sou mãe. Vai ter dois filhos, tá? Eu até vejo já. Então assim, ela é predestinada a ter duas crianças, é predestinada. Ô Márcia, você acha que eu vou ter mais filhos? Eu já falei que sim, né? Eu vou ter mais filhos. Você não quer? Eu vou ter mais de dois filhos, vou ter mais um. Eu acho que é menina, né? Meu Deus do céu. Então manda fechar lá, manda ele fazer o negócio, fazer a que tomia. Você tá com o Dio. Amiga, todo mundo me fala, a Bia fala, eu tenho outra irmã, a Bia fala isso pra mim. Ela tem outra irmã, falou, minha querida. Ah, vai ser bem-vinda, você tem dinheiro, cuida. Não, vai ser, mas assim... É verdade, né? Que horas, Márcia, daqui a um tempo, né? É, você se vira, né? E eu, e eu? Dois também? Menino, eu tenho certeza, eu vejo a cara do moleque, sapeca com esse olho. Ai, que delícia! Aí você vai esfriar, né? Vai, com certeza. Não precisa? Precisa. Essa emoção? Agora não sei o que eu tava falando. O que eu tava falando dela? Que tá pré-destinada, ela vai ter dois filhos. A gente fez um cara que vou ter mais um filho. Puta que pariu, mano. Manda o homem fazer vasectomia, velho. Você quer que eu faça o quê? Não, se for pra Deus mandar, é que mande. É o seu pré-destino. O problema teu é querer ou não? Você pode virar um destino. Ela pode não querer um filho. Então isso se chama... Ela fez o destino dela. O teu destino vem aqui, ó, nega. Isso aqui, ó. Presta atenção. O pré-destino, pode me ensinar. Ele vem cá... Tá tudo escrito aqui. Márcia, passarazos, não sei de quantos anos, blá, blá, vai ter neto, blá, 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 tá? Esse é o pré. Eu posso mudar. Pra melhor ou pior. Eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio. Claro. Escolha-se. A pior é, então, escolha-se. Você é culpada de onde você tá? É. Você tá mal? Dane-se. Então, assim... Não, não... Desculpa. Não vem dar uma de coitadinha, porque não é verdade. Aqui a gente... Olha, eu tenho maior piedade, imagina. Só ontem eu atendi quatro pessoas com câncer. Eu nunca vi quatro ou cinco. Tudo amigos. Menina de 29 anos, duas, com câncer. E eu meti a mão pra dar passe. Uma era no seio, outra na barriga. Fiquei assim. O outro pegou um de 37, corpo todo, que eu tenho que ir no hospital levar água pra ele. Pessoas conhecidas. Eu tô vendo muitos jovens. 29, 29 e 35. Eu fiquei assim. Gente, pra mim, eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que assim, a alimentação antigamente era outra. É lógico que não tinha agrotéxico pra te matar. É, então. E olha atualmente como tá e o negócio vai piorar. Agora eu acho que a gente tá num ciclo também de comer coisas mais naturais e tal. Vai começar. Você vai ver daqui, vamos pôr uns sete anos? Eu iria pro agronegócio se eu tivesse dinheiro. Idade. Dinheiro a gente tem. Se eu tivesse idade, eu iria pro agro pra fazer só aquela comida vegana. É o sucesso que vai ser. Só vai ter vegano. Então, porque eu tô vendo também tem muita mais opção, né? De... Pra comprar... Você vai comer... Eu adoro salchicha. Salchicha! Mas quando eu como uma salchicha, já fica nervosa. Eu adoro. Seara, manda um beijo. Pode mandar uns pacotes. Sadia! Sadia! Dez pacotes. Tá bom. Você acha. Sadia! Sadia eu quero. Eu adoro, velho. Deixa eu ver mais. Cadê? Me traz um pacote, velho. Então... E ainda eu corto assim com a faca e põe pra... E eu ver até esse cara... Aí eu quero como aquilo. Aquelas que ficam abertas assim. Nossa! Então, né? Então vai ter que ser uma salchicha sem tanto corante, assim, assim, assim. E isso, eu acho que nutricionista vai ser o top. Meu filho faria nutricional. Nutricionista vai ser o top. Vai ser preciso. Tuas crianças vão precisar de nutricionista. Você entende o que eu tô falando? Já passam. Nossa! Elas comem tudo de nutricionista. O que pode e não pode. Olha que legal! Fabinho vai também, né, Fabio? Claro. A sua criança, né? O Fábio é o filho da Márcia, gente. Vocês não sabem o que ela fala? Sim, é o Fábio. É um doce, né? É um doce. É o que acompanha ela. Hein, Márcia? E aí você falou que é pré-destinado e aí a pessoa pode mudar ou não. Você faz seu destino. O problema é teu. Entendi. Então, assim, eu, eu, Márcia, não fui pré-destinada. Não tá lá na minha ficha cástica que chama matar alguém. A minha não tá. Eu não fui pré-destinada a isso. Mas eu posso querer. Mas, assim, vamos supor, em relação à filha, se a Tata não quiser mais, ela tá pré-destinada. Sem problema nenhum. Mas muda alguma coisa? Não, porque se ela colocar bem claro que não, essa alma que tá esperando vai ser levada pra outra mãe. Mas ela tem que fazer isso urgente. Tem alguma relação, vamos supor, porque ela já teve uma perda gestacional. Pode ser que seja essa alma que acompanha? Provavelmente ela queira vir, né? Provavelmente. Dá, deixa ela passar, velho. É que você fica gorda, né? Você não quer. Meu Deus! Deixa de ser materialista! Márcia, não tem nada a ver. Você tem um marido que te ama, velho. Graças a Deus. Eu também amo ele. Não, Márcia, mas olha aqui, não tem nada a ver com o meu corpo. Pô, tá tudo ótimo. Tá ótimo, mas ela não tem nada a ver. É criar mesmo, não é fácil. Mas olha aqui... Eu vejo o meu neto, não é fácil. Não, não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Olha só, eu... Não, eu fico pensando, tipo, eu vou ser uma pessoa ruim se eu não quiser mais? Lógico que não. Você tem um livre arbítrio. Então, mas o que Deus vai pensar de mim? Deus não vai pensar nada. Ele não pune. É verdade. Você acha que... Você vai punir teu filho? Se teu filho te dá um tapa, você não vai beijar ele? Eu vou. Eu vou. Deus é a mesma coisa. O cara é um subassumo da misericórdia. O problema é teu. Tá. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo. E esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.